Boa noite Nação Celeste, bora lá falar de Cruzeiro? O jornalista Mauro César analisou a situação do clube na ação após duas vitórias consecutivas sobre o Náutico e o Confiança na Série B do Brasileiro chegando a falar que não teve nenhum ato heróico mas antes de continuar este vídeo na ação e falar sobre a análise do jornalista Mauro César eu peço o apoio de todos vocês que ainda não são inscritos no canal que possa estar se inscrevendo e para aqueles que já são inscritos que possa estar deixando o like no vídeo que é muito importante para nós do canal Unidos pelo Cruzeiro durante a participação do jornalista Mauro César na ação no podcast ou seja, no posto de bola da UOL o jornalista chegou a falar que até aqui o time celeste não teve nenhum ato heróico chegando também a lembrar que o elenco celeste é um dos mais caros da segunda divisão apesar do jornalista lembrar que o time é um dos maiores caros do campeonato podemos falar que as escolhas erradas tecnicamente fizeram o Cruzeiro estar onde está na tabela mas também não podemos deixar de falar na ação da parte financeira que também teve seu peso no momento que o clube vivia chegando a ficar a maioria do primeiro turno com salários atrasados apesar que hoje o Cruzeiro vive uma outra situação principalmente financeira com salários em dias e com um novo técnico o time começou a desenvolver e a ter vitórias na ação em sua análise o jornalista Mauro César também falou o Cruzeiro conseguiu vencer depois de alguns empates em casa acho um pouco cedo demais para falar em acesso o Cruzeiro é o elenco mais caro da série B do brasileiro então qualquer coisa que se faça ali não é nenhum ato heróico muito pelo contrário os elencos adversários do Cruzeiro são bem mais modestos avaliou o jornalista Mauro César na ação de fato na ação o Cruzeiro ainda está longe da briga pelo acesso à série A mas que os times da série B oscilam muito isso é fato podemos falar da vitória do Cruzeiro que teve em cima do Náutico que era líder do campeonato no primeiro turno quase todo o primeiro turno e hoje não vence a 6 jogos então para o Cruzeiro vencer 3 jogos e buscar o G4 está logo ali na ação até porque são 9 pontos ali do quarto colocado a vai e acredito que esses próximos jogos aí do Clube Celeste vai ser fundamental para o time Celeste na briga aí pelo acesso até porque pega CRB que é o segundo colocado do Brasileiro e Goiás que é o terceiro colocado times aí que estão brigando aí pelo acesso apesar de ainda ter um turno inteiro essas vitórias serão importantíssimas para o clube continuar almejando o acesso hoje o time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo somou 24 pontos 9 a menos aí em relação ao Havaí que abre o G4 e 5 a mais do que o Vila Nova primeiro time do Z4 da série B na próxima rodada o Cruzeiro mede forças com o vice-líder CRB partida que está marcada para o domingo na ação dia 29 às 19 às 16 horas no estádio Rei Pelé em Maceió e que vem a vitória se vocês chegaram até aqui na ação peço mais uma vez eu apoio de todos vocês para estar deixando o like aí se gostou do vídeo no notificado no notificado no notificado E aí